Olá, vamos resolver agora o exercício número 2. O exercício 2 faz uma referência a um historiador muito importante chamado Jacques Legoff, que trabalha especificamente com a idade moderna e com a idade média. E a alternativa A caracteriza o iluminismo utilizando a fala do historiador Jacques Legoff. Para Legoff, portanto, o iluminismo teve um papel muito importante principalmente no ensino visto que ele traz para o ensino uma característica muito importante, que é o da razão e da autonomia visto que para Legoff os indivíduos e principalmente, portanto, os alunos têm condição de compreender todo o processo racional. Vamos responder a B? Os pressupostos iluministas influenciaram Marquês de Pombal que promoveu várias reformas na Brasil Colônia. Cite duas delas. Bom, a reforma mais importante que Marquês de Pombal fez foi a reforma do ensino brasileiro, que até então estava nas mãos dos jesuítas e, portanto, com uma forte influência religiosa e voltado principalmente para a questão indígena. No entanto, Marquês de Pombal traz para o Brasil uma perspectiva do ensino utilizando a razão, mas, além disso, que o ensino possa, portanto, estar estendido a uma grande maioria da sociedade, principalmente aquela sociedade a que vai se encarregar de desenvolver os ofícios na sociedade brasileira. A resposta esperada está na tela. Legenda Adriana Zanotto